Salve galera, começando mais um programa Gravidade Studio Vou falar hoje sobre um baixista Que foi uma grande influência na minha vida musical Aqui tá o homem Pra quem não gosta, fale mal, fale bem dele Gene Simmons do Kiss Um cara que revolucionou muita coisa dentro do rock Mas é importante a gente ressaltar a importância dele Não só as questões da música Mas também as questões de show business Coisas que muitas bandas passaram a fazer no palco Não só bandas de rock, mas também cantores, pop, enfim Muito disso se deve a este indivíduo que está aqui Um detalhe importante também, pessoal Gene Simmons, além de ser toda a figura polêmica por trás do Kiss, o linguarudo O demoníaco, o falastrão, o carrastrão O balador de sangue, o cuspidor de fogo São vários e vários adjetivos que a gente pode associar a ele Alguns baixistas torcem na lista Aquela velha história de tipo Ah, quem usa paleta não deve ser respeitado Alguns baixistas ainda repetem essa frase Não, o cara que é bom não toca com o dedo O paleteiro não é bom Não é nessa questão que eu quero chegar aqui Vou mostrar pra vocês o seguinte Gene Simmons não é uma virtuose no baixo Mas Gene Simmons é um cara muito melodioso E é um cara que além de tocar baixo, ele canta Que é uma coisa um tanto quanto difícil pra qualquer instrumento Fora isso, ele é o compositor junto com o Paul Standard E roubou a parte das músicas no Kiss Fora isso, ele é conhecido por usar um timbre Bem peculiar, bem agressivo, bem rasgado no baixo Existem shows dos anos 70 Que o Simmons usava basicamente um fãs ligado no baixo o show inteiro Música 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 Vou mostrar pra vocês alguns exemplos De linhas melódicas, linhas de baixo Criadas por Gene Simmons Música 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 Muita gente pensa também que Gene Simmons gravou todos os baixos das músicas do Kiss Na verdade não, principalmente no final dos 70, início dos 80 E até final da carreira com exceção dos discos novos O Gene Simmons, ele gravava os baixos geralmente só das músicas dele Também ele gravou algumas guitarras de algumas músicas do Kiss Enfim pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu vou falar mais pra frente sobre vários, vários baixistas e mostrar exemplos E antes de eu ir embora, eu queria recomendar um disco Pra que todos possam ouvir um disco do Kiss Que é um disco que é um disco que eu acho muito legal Que tem umas linhas muito bacanas de baixo O Hotter Than Hell Que é o segundo disco do Kiss Na época que Gene Simmons gravava todos os baixos das músicas E o Kiss principalmente era apenas mais uma banda tentando chegar ao estrelato Esse disco é de 1974 E ele tem umas linhas de baixo bem legais Então quem puder ouvir o disco inteiro com bastante atenção Então pessoal, espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí